Música O Fatomaringá.com vai fazer uma viagem hoje para te apresentar um projeto cultural financiado pela lei Paulo Gustavo. Nós vamos conhecer o Cine Luz. Nós vamos até Planaltina do Paraná. Vem comigo. 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 Vem obeindo. Obrigada. Para julho vir à praça para poder prestigiar essa grande festa cultural. Então eu convido a quem não veio hoje nesse grande evento que em junho venha participar que cada vez nós vamos crescer juntos para fazer uma cidade maravilhosa para trazer a cultura para o nosso povo de Planaltina do Paraná. Primeira-dama, a senhora está feliz de ver a praça bonita assim? Sim, uma, porque a gente vendo as crianças participando, a família, a gente vê que é um evento assim que reúne a família. Que gostoso, sentado, ar livre, no meio das árvores aqui, acolhendo a nossa Planaltina, que é uma cidade acolhedora, acolhendo a nossa população, a cultura, a educação, tem que caminhar sempre junto para que o nosso aqui, cidade pequenininha, tem pouco incentivo na cultura, e vindo o cinema aqui, olha, só para você ver a praça lotada aqui, é uma alegria, uma alegria para nós. Nesse momento, em companhia da Secretária de Educação e Cultura, Francis Ducarmo. Que lindo, né? Ver essa praça cheia para um evento cultural gratuito, que vem através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, é uma satisfação, né? Com certeza, é a primeira edição que nós temos de um cinema na praça aqui na nossa cidade, e a gente fica muito feliz porque a população prestigia de verdade mesmo, né? Casa lotada, a gente aproveita para trazer os feirantes da cidade, todo mundo participa, a gente está muito contente. E hoje é o Cine Luz, é um projeto que traz cinema para reflexão, e muito legal que durante o dia envolveu as crianças, né? Na parte da manhã, na parte da tarde, e a sua pasta, né? Então, é um reconhecimento da educação e que a cultura e a educação podem caminhar junto. Sim, ficamos bem contentes também, assim, com o projeto, por esse feedback que ele dá, assim, durante o dia também, né? Foi trabalhado com as crianças também, sobre os PCDs, sobre a inclusão, né? Que é um tema bastante importante. A escola, inclusive, coincidentemente, está trabalhando sobre esse tema. Então, assim, deu muito certo e as crianças amaram. Como secretária, gente, é muito satisfatório, né? A gente poder proporcionar para a população coisas que não tem na nossa cidade. Nós não temos um cinema aqui. Então, assim, ver a população toda se unindo, prestigiando, né? É uma novidade para eles. É uma novidade para eles. Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL